Música No primeiro dia de prova do Enem 2018, o presidente Michel Temer visitou o Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. O INEP, ligado ao Ministério da Educação, é o órgão responsável pela realização do exame. Logo após a visita, o presidente falou com os jornalistas, seguido dos ministros Raul Jungmann, da Segurança Pública, e Rocieli Soares, da Educação. Veja como foi. Nós pudemos verificar a harmonização absoluta de todos os setores do governo que trabalharam nessa matéria. Uma mobilização extraordinária. São 5 milhões e meio de estudantes que vão prestar o Enem em todo o país. Isso exige uma logística extraordinária, mas até o momento em que se deu início dos trabalhos, nenhuma falha, absolutamente nenhuma falha. Um único evento de menor relevância, né? Que se verificou, mas sem nenhum significado. Especialmente, eu cumprimentei os organizadores também pela oportunidade do título da prova, né? Que é um título que trata das notícias falsas, da utilização pelos usuários da internet. É um tema, portanto, atualíssimo. De modo que, ao cumprimentá-los, eu também estou desejando sorte a todos aqueles que prestam o Enem. Em todo o país, o Enem transcorre com a mais absoluta tranquilidade e segurança e espero que assim seja. E aproveito para parabenizar o Inep e o MEC pela realização de planejamento e logística dessa operação que envolveu 5 milhões e meio de pessoas que estão, nesse momento, fazendo a prova. E 600 mil que estão assegurando a tranquilidade e a realização das mesmas. O senhor tem que dizer essas notícias falsas a respeito de cancelamento da prova que saíram hoje? Nesse caso, aqueles que se sentirem prejudicados devem procurar a polícia e a justiça. E no caso de ser um crime federal, evidentemente que a polícia federal tomará as providências. Lembrando, mais uma vez, não há anonimato em rede social. Não cometam irresponsabilidade em rede social. Porque se cometer e isto for um crime, não tenha dúvida que nós vamos achar quem cometeu isso, como já comprovamos no passado. Não há impunidade, não há anonimato nas redes sociais. Tenha certeza disso. Se houver a reclamação, sim. Não podemos fazer a reclamação de ofício. É preciso que aquele ou aquela que se sinta atingido faça, evidentemente, a sua solicitação à justiça ou à polícia e aí as providências serão tomadas. Obrigado. Algum flagrante de ponto eletrônico? Não, não tivemos nenhum problema, pelo menos até aqui. Aquela coisa que é sempre dramática. As pessoas que chegam atrasadas. Mas, infelizmente, em 5 milhões e meio, isso tende, infelizmente, a acontecer. Algum flagrante de ponto eletrônico? Não, até aqui nada. Absolutamente nada. Muito obrigado. Ministro, isso, eu acho que tem a mãe da redação, né? Notícias falsas, a gente pode falar assim, evidentemente? É um tema muito atual. Não foi uma escolha de agora, foi uma escolha já feita pela equipe do INEP, com os técnicos daqui do INEP, em torno de junho, julho. Temos três, excerto, os três pequenos textos de apoio, que são importantes para a redação, mas o tema é extremamente atual e relevante, né? Para os jovens, para os estudantes que estão aí informados dessa discussão de fake news, de discussão do papel da internet na informação. É muito importante, né? É muito importante esse debate. Ministro, o INEP divulgou uma nota dizendo que estava circulando uma notícia falsa, de que a prova teria sido cancelada por causa de um problema ali no Nordeste. Vai ter algum pedido de investigação, de onde surgiu essa notícia falsa? Nós, o tempo todo, estamos monitorando as redes, durante todos os dias, 24 horas por dia, todas as redes sociais, com apoio da Segurança Pública, da Polícia Federal, especificamente, e o próprio modelo de gestão aqui do Enem, trabalhado pelo INEP. Nós estamos trabalhando sempre para tomar as providências, quando for o caso de responsabilização, será tomado. E estamos combatendo as notícias falsas, né? Estamos transcorrendo com absoluta tranquilidade no Enem até agora. Hoje, a logística de entrega das provas foi perfeita pela manhã, não tivemos nenhum problema. As dificuldades foram apenas de natureza climática em alguns lugares. Nós tivemos algumas tempestades que trouxeram alguns transtornos para locais de prova que foram superados, na sua maioria. Estamos aguardando ainda alguns relatórios e, à noite, a gente faz o balanço geral com vocês. Onde foi a escola da Estudial? Nós tivemos em São Paulo, né? Tivemos um temporal muito forte de ontem para hoje, atingindo algumas cidades ali de São Paulo. Tivemos ali na divisa do Amazonas com o Pará, algumas coisas que nós entendemos que também foram superadas, e coisas muito pontuais em outros lugares. Mas esses casos, os estudantes não deixaram de fazer a prova? Nós estamos ainda recolhendo todas as informações, mas, a princípio, nós não temos nada fora do normal. E a testemunidade de verão, o seu serviço, 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 o seu serviço? Nós ainda estamos recebendo, mas acreditamos que com todo o esforço de comunicação, com todo o apoio de todas as mídias que nos ajudaram a salientar, acho que o problema foi minimizado e foi superado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto